Faz hoje quase um ano que eu não vou visitar Meu barracão lá da meia que me faz sofrer e até mesmo chorar Por pensar na alegria que eu sentia Um forte laço de amor que nos unia Não há quem tenha mais saudade lá da penha Do que eu juro que não Não há quem possa me fazer perder a bolsa Só saudade do barracão Mas vi lá da penha hoje uma pessoa Que trouxe uma notícia do meu barracão Que não foi nada boa Já cansado de esperar sair do lugar Eu desconfio que ele foi me procurar Não há quem tenha mais saudade lá da penha Do que eu juro que não Não há quem possa me fazer perder a bolsa Só saudade do barracão Não há quem possa me fazer perder a bolsa Não há quem possa me fazer perder a bolsa